Música Em Cruzeiro do Sul, produtores rurais da Vila Pentecostes fecharam a rodovia AC-405, conhecida como Estrada do Igarapé Preto. Ontem, né, esse protesto, a nossa equipe acompanhou. Olha, sem ter como escoar a produção, eles exigem uma intervenção imediata no ramal por parte do poder público. Estudantes também protestaram contra a falta de trafegabilidade no ramal. A interdição durou todo o dia de ontem, causou transtornos para quem queria ir para o aeroporto. A reportagem é de Ivaniza Neri. Acompanhe. Chega de promessa! Chega de promessa! Mais de 500 moradores da Vila Pentecostes interditaram na manhã desta quarta-feira a Estrada do Igarapé Preto, localizada na rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul. Os moradores solicitam imediata pavimentação asfáltica, de aproximadamente 15 quilômetros de ramais da localidade rural. A comunidade fretou ônibus para se deslocar até o local do manifesto. São cinco ramais situados dentro da Vila Pentecostes, envolvidos no movimento. Primeiro de tudo é na saúde e na educação. É onde é um ponto principal que a gente não pode faltar. Com pneus queimados e placas, os manifestantes bloquearam a estrada que dá acesso ao aeroporto do município. Os veículos impedidos de passar já formavam grandes filas. Estudantes da comunidade também se uniram à causa. Entre os problemas ocasionados com a falta de asfalto, está a dificuldade no acesso até a única escola de ensino médio do lugar. Nós perdemos mais de semana de aula, porque nós não temos asfalto. Fica muito difícil a gente chegar até a escola. Nós que somos os prejudicados. Muitas pessoas até tentaram passar pelo bloqueio, mas foram impedidos pela comunidade, que permitiu apenas casos de emergência. Os moradores garantiram que, enquanto não houver uma resposta positiva, eles continuarão impedindo o tráfego de veículos na rodovia. O futuro do nosso filho, que nós estamos pensando, não é só eu não, é a nossa comunidade inteira. E só vamos sair daqui quando ele vier prometer o nosso asfalto. E nós queremos promessa feita, porque se ele prometer e não fizer, nós vamos fazer outra pior do que essa. Segundo os moradores, diversas promessas do governo já foram realizadas quanto ao asfaltamento da comunidade. Mas como até o momento nenhuma ação foi realizada, eles decidiram fazer esse manifesto. E só sair daqui quando obtiverem uma resposta positiva. A manifestação se estendeu pelo resto do dia. O problema se agravou no horário do principal voo. Os manifestantes estavam impedindo as pessoas de passarem até mesmo fora dos veículos. Mas alguns passageiros conseguiram, depois de muita conversa, seguir o percurso a pé. E a correria no aeroporto foi grande. Até as duas da tarde, nenhum representante do governo havia estado no local. Não conseguimos também contato com esses representantes por telefone. A rodovia só foi aberta por volta das sete horas da noite de ontem. E representantes do governo estiveram no local, garantiram uma reunião com os produtores na noite desta quinta-feira. E aí, vamos ficar de olho para ver o que é que vai acontecer. Eu só sei que o povo está de saco cheio de tanta promessa que não é cumprida. Aí perde a paciência e aí, num grito de socorro, numa atitude extrema, faz um protesto como esse. Porque quando o cidadão vem sair de sua casa, gastar dinheiro do próprio bolso, deixar seus afazeres, suas responsabilidades, para ir para a rua protestar, é porque a coisa está feia, já passou do limite e uma providência é necessária. Música 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 Música